Eu sei que ficas louca, mesmo com minha voz Contigo no cubico, já não me deixo pra depois Penso na Nip, mas agora é só nós dois Tu és meu mundo, baby, pra ir faço tudo Baby, nosso amor, já não dá pra ver Tá tipo abstrato, não sei o que fazer Perdi o contato, fiz desaparecer Tava enganado, com uma sedução Quando tava esperto, bem que eu não tive noção Me perdoa por ter quebrado o teu coração Agora tô perdido, tão arrependido Mas um dia sonho ser de novo seu amigo Admito que por ti, corro o perigo És meu ponto de abrigo, baby agora te digo Nosso amor favorito, choro como é bonito Tiveatsbyesv.com Quero devolta meu amor Quero devolta meu amor Quero devolta meu amor Quero devolta meu amor Sinto saudades do ar Sinto saudades do ar Sinto saudades do ar Sinto saudades do ar Eu sei que isso é complicado Ver um gesso tá chorando Me consolas pelo fone e não tá ajudando Saudade demais E não tô aguentando Bebo um pouco com Gilmaro E é que eu tô atentando Quero te ir por perto Que agora em diante Farei o que é certo Eu me sinto mais seguro Quando estou contigo Não dei valor Eu adivinho Esqueci meu castigo Eu te求 de volta meu amor Te quero devolta meu amor Quero devolta meu amor Te quero devolta meu amor Sinto saudades do ar Sinto saudades do ar Sinto saudades do ar Purchase your tracks today 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 Purchase your tracks today